Bom galera, chegou aqui, bora lá Vamos ver o que a gente pegou né Vou deixar aqui algumas coisas Eu vou deixar esse facão Eu vou deixar Essa daqui que tá mais Vou deixar Isso daqui E vou levar essa calça Caso a gente precise né Vamos abrir isso aqui, vamos ler lá Nova localização disponível Este mapa mostra a localização Da cabana do porteiro Da ordem dos renegados Prepare-se bem Antes de lhe fazer Uma visita Prepare-se bem né Eita Vamos ver aqui se eu tenho Boas coisas pra se preparar aqui Boas coisas pra se Boas coisas pra se preparar aqui 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 Galera eu fiz Uma calça Mesmo que preste Viu Deu de fazer uma calça E Eu tô levando uma vela aqui Não sei se vai precisar Mas eu tô levando Eu tô levando a alabarda Pra gente tirar bastante dano desse bicho E Comida né velho Eu vou beber água Beber água logo aqui E Não tenho poção Vou levar essa carne aqui também Bora lá Bora lá Ai vai até escurecer galera Eu tenho que ir antes Bora Oi aperta velho Eita cara meu Deus Eu tenho que ir antes de De escurecer velho Vou até comer uma coisa aqui antes Vamos ver isso aqui Bora lá O que eu tenho que ter cuidado é Na hora de tomar Os mel Pra eu não tomar muito perto dele E Acabar vomitando né Só que eu acho que é ele velho Vou botar a alabarda Caraca velho É ele Calma 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 Vou sair aqui Calma Vocês viram esses cachorros velho Meu Deus do céu Vou botar isso aqui Vamos lá Olha Olha só esse bicho velho Pronto Matamos esses Esses dois cachorros aqui Apareceu outro Outro O bicho tá virado pra cá Vamos dar a volta Meu Deus cara Que merda Ah eu acho que quando Dá esse Esse gritinho Vem os lobos Sabia Olha aí Caraca Eu vou botar a alabarda Foda-se O que que tem aqui Ah ele me viu velho Espera 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 Meu Deus velho Cara eu tenho pra mim Que o golpe desse bicho Vai tirar muito Ué 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 por que que ele tá me seguindo velho Ele tem que ficar paradinho lá Eu tenho que dar o golpezinho Nas costas dele Olha ele tá parado Vamos lá Com calma Com calma Vai vir lobo de novo A gente mata o lobinho Comer uma carne aqui Vou esperar eu vir o lobo de novo aqui Aí depois eu vou dar o golpe nele Cadê? O ruim que esse Esse Epa O ruim que o lobo não dá Ui Cutuquei o cara Cadê os lobos? Gente Eu vou fazer ele dar Ficar dando volta Aqui ó Né não? Eita Ele quebra tudo Caraca velho Ai 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 Pera 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 Vou ficar Eu vou machucar ele assim ó Ele vai quebrando velho Ai Até que não vai ser tão difícil não Eu acho Eu só tenho que bater mais nele Só tenho que bater mais nele velho Bora 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 Continuar batendo nele Opa Pega a arma Vem O ruim é os lobos velho O ruim é só o lobo velho Que é só pra gastar nossas armas Vou fazer ele encostar pra cá Vai vir lobo de novo Caramba velho É muito lobo Ai ai Mais lobos Mas tá perto gente Tá perto de matar ele Ai 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 Mais um golpe Mais um golpe Matou 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 Agora matou os lobos Cadê os lobos? Não vieram Peguei aqui Bora ler aqui O que que é isso? A força imperial Ataca Depois eu vou ler pra vocês Vamos ver o que que é isso aqui O que que é isso aqui Inspira o terror em alguns inimigos próximos por 10 segundos Ah velho Eu acho que eu vou ter que Ter que fazer bomba velho Como é que faz bomba? Pra poder destruir Eu acho que a chave da masmorra tá aqui dentro Ai é sacanagem velho Sacanagem Mas ai matamos Matamos ele Gastamos uma labarda E a minha A minha Cimitarra Mas matamos né Ele não deu Porcaria nenhuma de experiência Mas tá ai morto É É isso ai galera O que eu aconselho Venha com arma normal mesmo Vai matando de pouquinho Devagarzinho Eu como eu tava com essas daqui Eu usei logo né Mas Com arma fácil Dá de matar Agora tem que ter É a bomba Pra estourar aqui Pra pegar essa chave da masmorra Pois galera Valeu Por assistir esse vídeo ai de novo Deixa o seu gostei ai E Muito obrigado ai Por ter assistido viu Falou galera Deixe o seu gostei E agora Queira Deixe o seu gostei Seu gostei E E A E Vê E E E